Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que seja tudo certo por aí. Revisitando alguns conteúdos do canal, até dei uma olhada em alguns vídeos que eu já tinha feito há muito tempo no canal, eu acabei percebendo que teve algumas das resenhas que eu fiz que ficaram um pouco aquém do controle de qualidade do Rodrigão. E aí eu pensei, tem algumas resenhas que, não que mudou a percepção do livro, mas que eu acho que poderiam ter sido feitos de maneira diferente. Por quê? Porque lá atrás eu estava meio bambiando ainda, não pelas convicções, mas pela maneira que eu falava na frente da câmera. Porque à medida que tu foi pegando o jeito de falar, tu esquece alguns comentários, ou algumas coisas que tu esqueceu, ou a forma de falar na frente da câmera foi mudando com o passar do tempo. E aí eu fui acabando criando a estética, que é essa estética que eu tenho agora, que era exatamente a estética que eu queria criar. Que é aquela coisa mais despojada, que é aquele bate-papo que a gente tem hoje. E é exatamente o que eu queria manter. Pensando nisso, um dos autores que mais apareceu dentro da história, que talvez tenha sido exatamente o autor que eu mais me apaixonei durante todo esse período de resenhas que eu fiz, foi o Ken Follett. É, aí agora vem a cadelinha do Follett, né? Enfim, a ideia de conhecer o Follett surgiu exatamente conhecendo o Pilares da Terra, ok? Que eu vou pegar ele aqui embaixo, né? Que é esse tijolito aqui. E a resenha que eu fiz do Pilares da Terra ficou muito ruim. Muito ruim. Que eu fiz lá, num dia fruto cacete. Que fechou quase um ano da resenha que eu fiz. Porém, o vídeo que eu fiz de resenha daquele livro lá atrás não condiz com a obra, porque eu deixei muita coisa pra trás. Muita coisa pra trás. Então eu pensei assim, eu vou refazer esse vídeo, vou tirar aquele antigo e vou trazer pra um contexto mais informativo dentro do que eu faço hoje. Ok? Então, vou resenhar o Pilares da Terra, minha gente. É, né? Na pegada do Rodrigão, né? Apresentando a resenha, falando sobre a série, que era coisas que até nem eu sabia que tinha, né? Porque justamente falando sobre aquilo ali. Porque pensei você o seguinte, assim, ó. O vídeo resenha que eu fiz antigamente, lá atrás, tinha três minutos, né? Então, a introdução desse aqui já acho que vai ter mais do que isso, né? Então, não preciso nem dizer mais nada com relação a isso. O som melhorou, né? Eu tô procurando melhorar essas coisas. Então, tem coisas que eu quero trazer um pouco mais isso. Então, eu vou revisitar algumas dessas resenhas e ver coisas que eu deixei pra trás, coisas interessantes. Talvez revisitar autores, né? Reconferir informações, né? Pra dar aquela pegada diferente. Então, se inscreva no canal, dê o joinha e compartilha. Se você não fez isso ainda, por favor, mostre a partida do zap, né? Aquela história toda. Então, vamos lá. Primeiro é o seguinte, né? O Ken Follett, ele surgiu pra mim nesse aqui, tá? Foi o primeiro livro que eu li dele. E até uma coisa muito interessante, porque é o seguinte. Talvez o tamanho assuste, né? Porque são 941 páginas dessa edição da Roku, tá? Que quando eu comprei, eu comprei por 18 reais. É 18 reais. Uma edição de capadura da Roku. Que me chamou muito a atenção no site da Amazon, né? Pô, 18 reais, cara? Tem alguma coisa errada com o livro, né? Mas não tinha nada errado. E fita de cetim, todo aquele chala lá, né? Bom, aí comecei a ler. E vou ser bem franco. Eu tinha muito medo da leitura desse aqui, sabe? Por ser uma fantasia histórica, eu já vinha de um pouco de receio em função do Game of Thrones. Aquela história toda e tal. E talvez o maior diferencial desse aqui, do Follett, dessa ficção histórica aqui, seja exatamente esse. Em contrapartida das outras fantasias históricas que a gente tá acostumado a ver, os autores costumam tirar os seus personagens de toda essa... do nosso universo e levar ele pra outro lugar, né? Eles levam os seus personagens e colocam eles em outros lugares. Aqui o Follett coloca os seus personagens fictícios dentro de um contexto histórico existente. Então ele pega aqui e coloca... larga a gente no século XII ali, né? Então vamos lá, né? O livro começa aqui, ele larga a gente, ó. Bem no iniciozinho aqui do século... Em 1123 começa o prólogo, tá? Então ele se passa num período que se chama Anarquia na Inglaterra, que é aquele período assim onde a Inglaterra tá vivendo talvez o seu período histórico mais conturbado, sabe? Porque tu vai ver ali os personagens que não são nem todos bonzinhos nem todos maus, sabe? Todos os personagens têm o seu lado bom e mal exatamente mostrados no livro, sabe? Então talvez os personagens bons que tu vai te afeiçoar durante a história, no primeiro momento eles têm atitudes condenáveis, mas dentro daquele contexto histórico que tá sendo passado, tu vai aprender durante o livro que é uma coisa comum pra época, sabe? E eu acho que esse desprendimento de personagens, essa situação, talvez seja o negócio mais legal dos personagens, sabe? E isso vai se permeando durante a obra do Follett em todas as situações, não só nesse livro aqui como nos outros livros que eu já li do Follett, sabe? Ele tem essa situação, sabe? Então se vocês pegarem, são basicamente cinco personagens que montam uma árvore e dentro dessa árvore ele vai dissertando sobre toda a história que ele quer contar. E os personagens históricos reais, como a Rainha Matilda, por exemplo, e o Rei Estevão, que são personagens que existiram, eles são basicamente personagens secundários. Eles aparecem e tal, mas eles não fazem parte da trama, sabe? É muito específico isso. E eu acho que é aí que tá a grande sacada do cara, sabe? Porque ele acaba não usando... Ele usa o universo que a gente vive, ele usa os personagens e tal, mas ele não se prende àquilo, sabe? Porque existe uma pesquisa histórica e tal, aquele negócio todo, mas ele não se prende àquilo ali. Porque ele usa o fio condutor de uma catedral fictícia, de um condado fictício, e aí a partir dali ele vai, sabe? Mas ele usa o contexto histórico geral do negócio. E isso talvez seja a grande sacada do negócio, porque daí ele consegue ter toda a ideia de dissertar os personagens e criar as linhas narrativas pra poder usar toda a ideia dele, sabe? Eu acho isso muito legal, porque te tira um pouco da zona de conforto de tu criar personagens muito, sabe? Muito engessado, sabe? Então tu pode dar aquela viajada nos caras. Então a história começa nesse prólogo, que é o enforcamento, então ele já te larga assim, ó, pá! Porque o enforcamento era quase como, sei lá, uma partida de futebol da época, sabe? Alguém está sendo enforcado. E esse prólogo, tipo, ele vai se resolver na página 800 do livro, sabe? Tu vai descobrir quem está sendo enforcado e porquê lá na página 800. E isso é muito foda. Muito legal isso, sabe? Porque é uma coisa que o cara planejou fazer aquilo, por que ele está fazendo aquilo, sabe? E qual é o contexto daquilo. E isso é muito legal. Muito, muito, muito legal. Porque chega um determinado momento que daqui um pouco... Pô, mas daí, cara? É um enforcamento, cara! Quem está sendo enforcado, magrão? Sabe? Isso é muito foda. É muito legal. Porque o cara realmente planejou aquilo tudo. Então o livro vai contando a história do Tom Construtor. Começa ali no Tom Construtor, um pedreiro, sabe? Com a família, que é um cara bom de coração, não sei o quê e tal, tá? As dificuldades que ele tem. E a partir dali, quando ele vai dissertando sobre o Tom, quando ele vai contando a história do Tom, ele vai mostrando a visão do Tom, sabe? Sobre construção, papapá e tal, aquela história toda. Quando ele muda de personagem, sabe? Que ele vai para a Helena, por exemplo, que é a filha de um barão que é destituído, não sei o quê e tal, ele vai contando a visão da Helena da história. Então, no fim das contas, o que é para ser uma história que é contada em terceira pessoa, sabe? Em terceira e ao mesmo tempo em primeira que ele vai contando, cada visão que tem do personagem, sabe? No fim das contas, você não tem um livro só dissertativo, mas sim, você tem várias visões diferentes de cada personagem que vai passando, e cada uma delas é tão interessante entre si, da maneira que a Helena vai contando, que no fim das contas, você tem várias histórias, sabe? Parece que você tem várias histórias no mesmo lugar, e cada visão diferente delas, você consegue ter um prisma diferente em cada um deles, e talvez seja exatamente isso que me apaixonou na visão do cara, sabe? Mesmo que seja um tijolo, porque parece que não é o mesmo livro, entendeu? Por mais assintomático que isso possa parecer, e por mais estranho que seja, sabe? E talvez seja exatamente por isso que eu esteja revisitando essas resenhas mais antigas, sabe? Porque nada do que eu diga... Eu fiquei olhando aquela resenha, aquele vídeo, e eu pensei... Porra, cara, ficou tão aquém, sabe? Do que eu poderia dizer, do que eu deveria ter dito. Não consegue arranhar a obra, sabe? A importância da obra, pra mim, de como eu li isso, sabe? Porque foi uma obra que eu li super rápido, por um livro tão grande, sabe? Eu deveria ter dito mais, eu deveria ter sido mais específico, eu deveria ter me adentrado mais em certos detalhes, sabe? Porque existem personagens que nem o William Henley, que é o grande vilão, que eu até agora não peguei um vilão tão desgraçado, sabe? Porque tu tem vontade de matar o cara, meu, o tempo inteiro. Porque ele é escroto, em todos os momentos ele é escroto. Não existe nenhum momento do livro que ele não é escroto, sabe? Em todas as situações ele é escroto, então tu tem vontade de grudar aquele cara o tempo inteiro. Isso é muito surreal, sabe? São poucos os vilões... Talvez o único vilão que é assim que eu vi na literatura é o Joffrey, do Game of Thrones, sabe? Toda vez que ele aparece tu tem vontade de matar aquele cara, sabe? Esse é o contexto, sabe? Então dentro dessa situação, por isso que eu preciso fazer alguma coisa a mais, sabe? Não pode ficar só naquilo ali, então eu vou refazer isso aqui, fazer um negócio mais gabarito, mais bonitinho, sabe? Fazer um troço mais legal, mais Rodrigão agora, entendeu? Mais profissa, pelo menos isso. Daqui a pouco, daqui a cinco anos, se eu ainda estiver fazendo isso, né? Eu acredito que estarei. Eu vou fazendo de novo. Porque daí, sabe? Tu vai refazendo. Porque talvez eu já vou ter lido os outros dois. Porque, né? Aí vem os outros negócios, né? Na época que eu fiz, eu ainda não tinha, né? Mas, agora eu já tenho a continuação do Pilares da Terra, que é esse aqui. Tem esse aqui, que é o unboxing. E aí vem as coisas, né? Esse aqui foi lançado pela Roku, tá? Que é uma edição só, a capa dura, tá? Então, a diagramação é foi de bola, tá? É, a letra é pequenininha assim, tá? Aí, o Pilares da Terra, o Mundo Sem Fim, que é a continuação daquele ali, certo? É um box, que é o único box que eu tenho, tá? Eu não vou tirar esse aqui, que eu só vou botar, tá, gente? Mas esse aqui foi lançado pela Arqueiro, tá? Então, esse aqui foi lançado em dois tomos. Eu já mostrei isso aqui 240 vezes, tá? Esse aqui é o da... foi lançado pela Arqueiro, tá? Que é o livro 2. E ele se passa 200 anos, se eu não me engano. Acho que é 200 anos, deixa eu ver. Não diz aqui, mas é 200 anos. Que se passa... Depois do Pilares da Terra, certo? E aí, tem esse aqui, que é o Coluna de Fogo, que se passa mais 150, enfim, uns quantos anos, depois do Mundo Sem Fim, sabe? E esse aqui é o volume único, então, que se passa depois do Mundo Sem Fim. E aí, ele lançou mais um, que é o prelúdio do Pilares da Terra, que eu ainda não tenho, né? Porque se... Eu vou lançar vídeo igual, né? Vou fazer o vídeo igual, porque daqui a pouco o cara vai enlouquecer. E eu vou lançar mais cinco, né? Vai voltar lá pra pré-história, né? Enfim. Mas, pelo que eu me informei, ele conta um pouco da história da invasão viking, né? Que é o Aurora, né? Então, o Crepúcio da Aurora, que ele conta a invasão viking, na Inglaterra. E eu acho isso muito legal, sabe? Essa ideia de tu... Te transportar pra aquela época, sabe? É muito legal. Então, tá aqui a trilogia Pilares da Terra. É essa aqui, certo? Bom, considerando isso, né? Nós temos aqui essa trilogia. Como eu estou em outros projetos literários, a minha ideia seria terminar essa trilogia esse ano ainda, tá? Eu acredito que, pelo menos, o Mundo Sem Fim, eu ainda valer esse ano, tá? É a minha ideia agora, em novembro, depois de novembro, é, entre setembro e outubro, eu devo ler O Mundo Sem Fim, tá? Eu devo encarar isso aí. Porque eu devo terminar o Cone de Monte Cristo, aí eu acho que eu vou encarar O Mundo Sem Fim. E aí o Cone de Fogo eu devo terminar logo nisso do ano que vem, porque eu acho que nós vamos encarar mais um projeto literário, a Dona Lillian, de leitura conjunta. Se eu não me engano, vai ser o... Acho que vai ser o David Copperfield, que é um clássico, e aí eu vou encarar O Mundo Sem Fim, do Follett. Mas, vou botar os livros nisso pro lado, houveram adaptações, minha gente, e isso talvez seja as grandes informações que eu não coloquei, porque eu falo de cinema e esqueci de falar isso. Em 2011, foi feita a adaptação do Pilares da Terra pra TV. E em 2012, foi feita a adaptação do Mundo Sem Fim. Como, né? Como? O cara que fala das adaptações, que faz webséries e tal, aquela história toda, não falou das adaptações, né? Pois bem, vamos lá, vamos consertar essa situação, né? Tchau, tchau, tchau. Que era o grande motivo de eu consertar isso, né? Vamos lá. Em 2011, então, foi feita uma minissérie, que foi dirigida, foi produzida pelo Ridley Scott, e teve a supervisão do nosso amigo Ken Follett, dentro de um contexto de consulta. Ele foi produtor executivo da série, e acompanhou todo o processo e ajudou a escrever o roteiro. Ok? A primeira temporada acompanha os eventos do Pilares da Terra, e ele tem no elenco os principais, tá? Os principais. Ele tem o William McShane, o Ed Redmayer, e a Hayley, Hayley Etwell, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, tá? A série ganhou M, e ganhou mais um prêmio lá, que é mais um prêmio mais voltado para as partes mais técnicas e tal, sabe? Mas eu só ganhei o prêmio técnico, tá? Nada de... Ah, e tem o Donald Sutherland também, né? Eu já ia me esquecer do nome dele, tá? Ah, o Gemini, Gemini Award. Tem uma colinha aqui embaixo, tá? Nós vamos lembrar disso tudo. São oito episódios, cada episódio de 60 minutos, eu ainda não olhei, tá, gente? Porque isso aqui não está liberado no Brasil, tá? Não está liberado para a gente olhar aqui, ela passou só lá na Europa. Existem meios da gente conseguir olhar isso, tá? Eu ainda não olhei. Então, assim, ó. Foi muito elogiado a série, né? Até ganhou o prêmio. O elenco é muito bom. Teve uma galera que olhou aí, eu andei olhando alguns fóruns antes de produzir o roteiro aqui e tal. Muita gente elogiou e disse que é muito próximo, tá? O Ed Redmayer, ele faz o Jack, então, que é um dos personagens principais da série, do livro, e disse que a interpretação dele realmente é muito boa. E a Hayley, então, faz a Helena, que é uma das personagens que eu particularmente mais gostei, do livro, tá? Perfeita. Diz que é... É ela no livro, sabe? Ela interpreta super bem e tal. E diz que realmente vale muito a pena olhar. Não tem encheção de linguiça, até porque, né? Com um livro daquele tamanho, não dá para encher muito linguiça para fazer só oito episódios. Então, quem tiver interesse em conferir, diz que ficou muito próximo do livro. Já a segunda temporada diz que fugiram um pouco do livro. Mas eu vou ler o livro primeiro antes de olhar as duas temporadas. Então, como está tudo muito fresco na minha memória, e são situações que mantém muito na minha... Porque me marcou muito o livro, eu vou ir atrás primeiro, vou ler os dois livros primeiro, vou ler o segundo livro primeiro, e aí depois eu vou atrás das temporadas, por aqueles meios que a gente conhece, né? Aqueles meios que a gente conhece. Para ir pegar o... Para pegar a segunda temporada e realmente poder degustar essas duas temporadas. Então, assim, gente, a ideia de fazer isso aqui e poder mostrar para vocês é que assim, ó... O Follett, para mim, foi um autor que surgiu e eu tenho incentivado as pessoas... Tenho muito incentivado as pessoas a lerem esse tipo de histórias dele. E eu faço resenhas, e sabe? Eu fico enchendo o saco do povo para ler esse cara. Porque eu acho que é um cara que faz com que tu... Busque mundos novos, sabe? Te tira um pouco da zona de conforto. Ele fez isso comigo, e eu acho que... E eu quero trazer esse sentimento para as outras pessoas, sabe? Porque às vezes um... Fazer com que tu vá ler uma... Uma fantasia histórica, sabe? Faz toda a diferença para tu encarar esse tipo de coisa. Como eu já disse em outros vídeos, eu vou fazer um vídeo explicando por que eu gosto de ler calha-masso, né? Vou falar sobre isso em outro vídeo, sabe? Mas... Porque eu já tinha prometido fazer esse roteiro e eu estava meio travado em alguns roteiros, eu vou começar a despachar isso aí. Mas eu acho que esse tipo de leitura te engrandece, sabe? Ele melhora o vocabulário, ele te coloca em outro... em... Ajuda a tu criar mundos diferentes, ajuda a tu dissertar melhor, sabe? Só ajuda. Só auxilia. E... Te coloca numa visão diferente dos universos. Porque assim, ó... É interessante ver, e talvez isso seja o mais legal de tudo, que a... Os contextos históricos que esses livros nos trazem, principalmente de épocas lá, são na verdade exatamente o mesmo contexto histórico que a gente está vivendo agora, sabe? Uma... Elite privilegiada do governo, que é sempre a mesma, não importa qual é o sistema monárquico ou qual é o sistema escolhido. Pode ser. Se vocês pegarem o sistema escolhido, que no caso lá era a monarquia, cara, a elite é a mesma, sabe? Esmagando o povo. Basicamente é isso aí, sabe? A gente trabalha pra esses caras. Então, não vou entrar em questões políticas agora, sabe? Mas é que se vocês lerem o Pelares da Terra e forem conferir o negócio, no fim das contas é a mesma coisa, sabe? Porque as visões políticas são as mesmas, sabe? Porque é a forma como os personagens enxergam. Porque, afinal de contas, são as visões que nós temos, no fim das contas, dos caras lá, sabe? E a monarquia, os barões, os bispos, todos aqueles caras lá, o clérigo, enfim, aquele povo todo lá, olhando a gente de cima e fazendo com que a gente trabalhe pra eles. Basicamente é isso aí. Então, leiam essas culturas históricas pra que vocês possam abrir a mente o máximo possível, sabe? E enxergar cada vez mais, sabe? Enxergar as entrelinhas, enxergar o quanto isso é importante e o quanto isso faz parte de contextos históricos desde sempre, tá? Isso não é de agora. Não é de agora, tá? Isso é desde sempre. Então, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E pergunta do Rodrigão. Você já leu alguma fantasia histórica que realmente marcou? E quando você lê uma fantasia histórica, se você lê, você consegue correlacionar com o ambiente de agora? Por que eu faço essa pergunta? Porque às vezes a gente simplesmente lê um contexto, sabe? E você fica naquela... Hum, sabe? Será que eu consigo enxergar os personagens agora, sabe? Será que eu enxergo o personagem que tá um real vilão de um livro aqui com algum personagem que tem agora num contexto político ou num contexto de TV ou num personagem, sabe? Famoso que tá num personagem midiático, por exemplo, sabe? Ou num grande personagem do Clero. Vocês conseguem fazer essa correlação? Porque às vezes tem muita coisa que tá sendo escrita nos livros e que os caras se baseiam em personagens históricos que realmente existiram. Quando, na verdade, eles estão fazendo críticas à sociedade e a gente nem sabe que tá ali nas entrelinhas. Vocês conseguem fazer essa correlação? Se vocês conseguem fazer essa correlação, tá aí a pergunta, digam nos comentários aí pra gente poder fazer fazer um bate-bola aí, certo? Muito obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham gostado dessa nova versão, né? Dessa versão do diretor da resenha de Pilares na Terra. Forte abraço a todos. Muito obrigado. Tchau.